O lugar, às vezes, nas casas tem um lugarzinho para guardar os animais. Como se chama? Na minha terra são lojas e aqui são cortes. E para pegar água? Pegar água? Para beber. Um caldeiro. E o caldeiro joga onde para pegar? O caldeiro põe ali no suelo e eles bebem. Mas, não, agora tem água de cano. Há vezes há poços, uma zangaburra tira-se e deita-se e bebe. E normalmente as casas tinham poço ou a gente ia lá na fonte? Às vezes havia alguma rara que tiveram poço, mas ia-se à fonte. Sim, sempre se agarranjava água para deitar-se no caldeiro. Para poder. Pronto. Isto aqui é uma? Para cozinhar. Uma porta. E quando eu entro, abro a porta. E depois? Cerro assim. Cerro? Ou fecho? Pois é um... É um... É um estamparador. Um trinque. Um trinque. Um trinque. Agora está cerrada e se queda bem, se acelerar assim e fica aberto. Pronto. Tá. E se quero fechar... A chave. A chave. A chave. Aqui é chave. E no meu povo é llave. Tá bom. E vamos com algumas coisas tipo... Isto aqui. Como chama isto? É uma escova. Aqui é escova e ali é basura. Basura. Pronto. E onde nos vemos para nos peitear ou para... Espelho. Espelho. Está aí colocado ali na vó. Tá, tá bom. Ali também é espelho. Para cortar? Para cortar uma teseira. Uma teseira. Para... Tem aí. Tem aí. Para lavar as mãos? Sabão. Sabão. Sabão aqui. E não de sabão. Para desinfectar uma... Uma ferida ou alguma coisa? Água oxiginada. Água oxiginada ou álcool. Óleo ou... Óleo ou... Óleo... Assim... Vitadini. Umas coisas assim. Isto aqui é uma... Almofada. Não. Isto... Ah, isto. Não é pobre. Cadeira. E aqui é a silla. Cadeira e a silla. Nós sillas chamámos-las... Com licença, dos burros. Com premisso. As dos burros. Quando se alvará um burro... Isto aqui é português. Cadeira. Cadeira. E, do animal, é silla. Aqui é a cadeira, no meu povo é a cadeira, e aqui é a silla, e a silla que lhe chamamos nos outros é os burros, assim, apertar e as cargas de lenha e de escovas e tudo. Ah, entendi. Para os cavalos também é a silla então? Igual. Igual. Pronto, interessante isso. Eu preciso, tenho aqui um buratinho, eu para arranjar? É uma aguja, uma aguja aqui e uma agulha. E que mais? Uma agulha aí? E linha. E aí se o chamo? Estou? Um cozer. Um cozer. Pronto. E quando, por exemplo, agora os senhores vão comer e colocam as coisas na mesa? Sim. Pratos. Pratos. Que mais? Culleras. Ou cucharras. Ou ternadoras. Faca para cortar. E faltas as maneiras. Para a água? Para a água, um copo ou um vaso. E assim, faltas as maneiras. A senhora já sabe falar em vários idiomas. É comum, não é? As pessoas conhecerem tanto o português quanto o espanhol. Eu não sei ler. Mas sabe falar. Falar? Quando comecei a falar, seria pequenita, já não me lembro o que falava, mas... Falava, falava com água. E quando uma comida está insulsa, deitamos? Sale. Sale. E para adosar o café, por exemplo? Acerrar. Pronto. E agora vamos ver, já estamos quase no final, as partes do corpo. Isto aqui? A cabeça. Isto? Os olhos. E os olhos. Os olhos. E a tapinha esta, a pele que tapa o olho? Menina. Menina é o pontinho negro. Sim, é o pontinho negro. E a pele, esta pele? Ah, são as sobrancelhas. Uhum. Uma pessoa que não o vê, diz que ela está? Cega. Uhum. Se for um homem, diz que é um homem. Cego. Cego. Pronto. Aqui, para morderem? Para morderem. Se tem dentes, mordem. Isto não tem dentes, toca! E onde vão os dentinhos colocados? São as? São as engrías. As engrías. As engrías ou as engrías. Não é assim? É. Isto aqui é uma? Mão. Mão ou mão? E as duas são as? Cinco dedos. Cinco dedos na mão? Nenhuma é igual. É que nenhuma é igual. É verdade isso. E as duas são as minhas? As minhas? As minhas? As minhas mãos. Sim. As duas são as minhas mãos, mas nenhuma é igual. Nenhum dedo é igual. Aham. E os nomes dos dedos lembram? Este é? É passarinho, mangual, farabolo. Não é assim? É isso, é isso, é isso. Diga, 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 diga. Como é? Passarinho? Passarinho? Não. É minguinho. Passarinho, mangual, farabolo, mata piol. Tá bom. E aqui embaixo? O pastor também dizia assim. Este vai a elanha, este vai as ovos, este assando no mestre fritos e este come-os. Não é assim também. Este não conhecia não. Pode repetir. Eu digo assim. Este vai a elanha, este vai as ovos, este fritos, este... Não. Este vai a elanha, este vai as ovos, este fritos, este... Não, 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 não. E como é que eu disse a primeira vez? Você não me lembra. Você não me lembra. Este vai a elanha, este vai as ovos. Ah, este vai a elanha, este vai as ovos, este fritos. Este fritos. não me diz assim eu disse rápido mas acho que ficou gravado então depois comprovamos pronto aqui embaixo subaco uma pessoa que trabalha ou que escreve com a mão esquerda é canhoto para a esquerda a pessoa que cuida da nossa saúde como se chama? no ventre não, o que trabalha e faz a consulta é o doutor é mais comum médico ou doutor? é igual é a mesma coisa mas ali é doutor é o mais comum pronto depois por exemplo o senhor tem filhos tem uma filha tem uma filha e se for menino seria o seu? menino o filho e assim a filha pronto quando uma mulher está esperando um filho diz que ela está dando a luz não, quando ainda está esperando olá esperando? está para dar a luz embarazada mas e em português? é outra coisa grávida ah, em português é grávida isso é o que eu estava querendo saber na sua casa por exemplo eram quantos irmãos? eram dois eram dois na minha fomos cinco mas morreu uma pequenina outra pequenita e vivemos três e eram meninos ou meninas? meninas todas todas então eram três três meninas três irmãs três irmãs quatro éramos cinco irmãs e ficamos também estava com o outro que eu me apeste estando para a nossa casa éramos sete irmãos só ficaram não éramos cinco irmãos só ficaram quatro irmãs eu não sabe? era uma história assim é uma história assim que diziam assim que é uma peste sabe o que é uma peste? não não sabe o que é uma peste? é uma instalação sabe o que é uma instalação? é um raio é um raio e depois a eletricidade pois a eletricidade cai do céu e depois um que era meio para volta dizia assim ai são pobres alangadinhos são pobres alangadinhos olha que iram que iram uma peste distante da nossa casa éramos cinco irmãos só ficaram quatro e mais eu pois eu ficaram os mesmos não foi? foi agora que entendi o o pai de seu pai era seu abô e a mãe de seu pai era a bisavô não bisavós bisavô e bisavô não era assim não o pai de seu pai era seu avô era meu avô e a mãe? era minha avó é isso e os dois juntos eles são seus? os dois juntos? eles sim eram os seus não falo os dois juntos? ah o que é um pai e a mãe? eram pai e mãe pronto e depois o filho de seu filho e o seu? o filho do filho de quem? de qualquer um eu tenho um filho eu tenho um filho e meu filho tem um filho também pois era avô era este avô e filho do seu filho não era assim mas ela é o meu como chamam? neto? neto pois é neto avô neto pronto e se for menina seria a minha? era neta depois o pai do seu marido era o seu? era o meu era o meu sogro e a mãe? sogra sogro o... por exemplo imagina eu tenho uma filha e era a casa o homem dela o marido dela é o meu? irmão? não o marido da minha filha ah, o seu filho ah, o género 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 ou género ou género e... se for, por exemplo o meu filho que casa a sua mulher e a minha? nora nora isso tá bom e... antigamente como é que se conheciam os homens e as mulheres? como era o relacionamento? como iam os bailes? como é que funcionava? ah, namorar e sim ah, pois iam aos bailes e se namoravam mas eu não me namorei nos bailes eu não me namorava de mim eu nunca me amores eu nunca me amores não gostava de mim não me amores ver, às vezes via mas pouco também pouco via um pouco e ela para casa não via não via e como preparavam os casamentos? ah, ui os casamentos faziam uma boda na boda grande. Em Portugal o caldo que faziam eram garbanzos com macarrão, com massa, mas com chouriço, com coisas mentiras assim. Era bueno, toda a gente gostava. Ui, toda a gente gostava do caldo das bodas. Sim, sim. E faziam outras coisas, claro, faziam bolos, faziam bolos, rascones e coisas assim. E guisados e tudo. Era um dia assim, uma comida especial. Sim, sim, especial. Tá bom. A primeira parte do dia, como é que chamam? A primeira parte do dia, semana e manhã. E antes, quando ainda? Antes da madrugada. É a madrugada. Em português também? Em português também. Então depois vem a manhã? Vem a manhã, depois vem o meio da manhã, vem o meio-dia, vem a meia-tarde, vem a tarde inteira e vem a noite inteira. Assim se acaba. E quando já está, que começa a escurecer? O Luís Cofusco. O Luís Cofusco. Ah, o Luís Cofusco. Na realiza falamos assim também, o Luís Cofusco. Também, o Luís Cofusco. Que ainda está assim, já não está ao som, mas ainda. É assim, mas já está assim, é a noite inteira, a noite inteira. É o Luís Cofusco. Tá bom. Ele quer estar aqui na sua casa. É, na casa é melhor. Eu também acho. É melhor, é claro. Podendo ser, não é? É melhor na nossa casa. Porque nos custou a ganhar o que temos. Sim, a ganhar o que temos porque não tínhamos nada. E trabalhei, trabalhei. E agora as residências e retiram o dinheiro todo. É claro, é claro. Os herdeiros são as residências. Sim? Os herdeiros são as residências. Porque a gente, em que tenha dois vinteizinhos, alguma coisinha, o levam todo em dois meses. É verdade? Sim, levam sim. É verdade. O levam e o que vamos a fazer depois? Estamos ali sujeitos e eles não gostam. Eles não gostam disso. Gostam de estar na sua casinha. Olha, hoje eu quero umas patatinhas. Ah, hoje eu quero um arrozinho. Hoje eu quero... Assim, uma coisinha, não de coisas de variedades, variedades, mas assim umas coisitas. É claro. A qualidade da vida é isso. Você está à vontade, não é? É. É vontade. Coma a gente o que quer. Hoje faz-me o que quer. E ali tens que comer o que... É, é, é. Sim, sim. Hoje faz-me um calquinho desta maneira. E eu faço. Ou comes ou fica assim como é. Se gosta como é. Se gosta como é. Que na sopa. Pois ali pode comer, o que comer come o que não fica para trás. A gente está ao invito, quando toca a facina, não está. O buco, olha. Já não ficava sem comer. E tem que ter um gosto, e isto é o dia acabou. Então, este é que... E tem que ser naquelas horas que eles marcam? Naquelas horas. Se que às oito da manhã já usavam, às oito da noite e já os deitam. Começam assim, ó cadete, tu já tens fome, quem vem não come, quem vem não come. Por isso que é bem melhor estar na casinha. Estar na casita, que mal, sempre estar na casita. É melhor. E que se pague uma coisita qualquer, dá mais do que estar na residência, porque na residência não há dinheiro que chegue, não há dinheiro que chegue. Quem é pobre, quem tem muito sim, está muito bem, muito bem. Mas quem tem pouco não há dinheiro que chegue.